Olá, amigo de São Sebastião e região. Vocês sabem que a PF havia marcado para amanhã, dia 7 de fevereiro, às 15 horas, o meu depoimento nessa cidade. Não sei por que resolveram adiar, inclusive para outro local. Mas, como muita gente já havia se manifestado, gostaria de comparecer para me ver, para bater o papo, tirar uma foto, trocar uma ideia, eu resolvi manter esse compromisso, né? Estarei amanhã, então, às 15 horas, na Rua da Praia, para bater um papo com todos vocês de São Sebastião e região. Conto com a sua presença. Muito obrigado a todos e até lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma